Bem-vindo, Câncer. Obrigado por ouvir sua leitura de 19 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Uma sensação de destino encherá o ar esta manhã, querido Câncer, enquanto a Lua forma doces conexões com os nodos do destino. Abra-se para a orientação das pessoas que você admira, especialmente se estiver lutando para ver o caminho à frente com clareza. Boas notícias podem cair em seus ouvidos esta tarde, quando Luna aspectar Vênus e Urano, dando-lhe uma desculpa para encontrar alegria e celebrar a vida. Novas amizades também podem florescer sob esse clima cósmico, embora você precise ser aberto e aceitar os outros, mesmo que seus pontos de vista pareçam selvagens ou não convencionais. O dia é perfeito para novos começos e recomeços. Você será capaz de se livrar de tudo o que estava aprendendo você. Novas oportunidades surgirão para moldar e mudar sua vida, mas você precisa aproveitar essa oportunidade enquanto ainda há tempo. A ação rápida e decisiva pode mudar a maré para você de maneira significativa. Você está passando por um período de estagnação em sua vida. Você está tendo dificuldade em lidar com os obstáculos que encontrou. Você sente que seus esforços serão desperdiçados, mas isso não é verdade. Este período é um teste para você, destina-se a motivá-lo a lutar ainda mais por seus sonhos. Não desista. Você está a um passo de alcançar seus objetivos, então você tem que continuar tentando. Você ficará intimidado com as mudanças que enfrentará, mas os desenvolvimentos que estão prestes a ocorrer em sua vida lhe ensinarão uma lição muito importante, sem dor, sem ganho. Mantenha as coisas simples e definidas para obter melhores resultados hoje, querido câncer. Pode haver alguma paralisação com questões domésticas, familiares, de aprendizado ou de transporte com mercúrio retrógrado nos dias de hoje. Ainda assim, o ciclo pode influenciar seu pensamento e mudar sua mente sobre decisões passadas, pois permite que você veja as coisas de uma perspectiva diferente. Além disso, você pode encontrar novas maneiras de se expressar. Um trânsito vênus-urano entrando em ação hoje mais tarde o encoraja a se abrir para novas ideias, tópicos e talvez até uma amizade. O apelo pessoal é poderoso em um nível mental. Uma nova atração, desejo ou interesse pode levá-lo a uma descoberta divertida, ou uma ideia não convencional o inspira. Estimulação mental e variedade são temas, e uma agradável surpresa pode fazer parte do quadro. À medida que você empurra suavemente alguns limites em suas conversas e trocas, provavelmente descobrirá muito interesse. Você poderia ter prazer em aprender algo novo. A lua em seu signo hoje desperta suas emoções e estimula seus sentidos. O ritmo frenético de sua vida cotidiana, juntamente com suas inúmeras responsabilidades profissionais e financeiras, o desorientou completamente, e atualmente você está tendo dificuldade em encontrar tempo para si e para seus entes queridos. Você negligenciou aspectos importantes de sua vida e se sente isolado e solitário. Você tem que reconsiderar algumas das escolhas que fez, porque o caminho índreme e solitário que você está percorrendo é de sua própria escolha. Tente controlar sua impulsividade e priorize seus desejos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Converse com seus amigos do trabalho, câncer. A rede é a única coisa em que você deve se concentrar hoje, quando a lua do domicílio em seu signo se estila Vênus em Virgem, Urano Retrógrado em Touro e o Nó do Norte em Touro. Manter o relacionamento com os colegas é crucial, pois seus colegas podem ajudar em sua carreira. Ao conversar com seus colegas online e offline, você pode se sentir surpreendentemente inspirado por eles. Novas oportunidades de se comprometer com projetos de paixão ou eventuais parcerias podem até surgir na conversa. Tome nota do que vem à tona, pois pode levar a algo predestinado. Com a lua em gênios, você tem muitos pensamentos passando por sua mente e é hora de peneirar a luz e reconhecer quais não estão ajudando você no sentido financeiro, câncer. Há energia lunar é sobre pensamento e reflexão sobre esta lua e reconhecendo maneiras pelas quais você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo no futuro próximo. Passe algum tempo registrando, especialmente sobre os desafios que você enfrenta financeiramente. Esta é uma lua poderosa e as soluções podem ser encontradas hoje. Portanto, confie na sua criatividade e acredite que você chegará onde precisa, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 19 de setembro são 13, 11, 5, 31, 21, 50. Amor diário Você estará se sentindo profundamente centrado e em harmonia consigo mesmo hoje, câncer. Seu luminar governante, a lua, nadará em sua alma. Os relacionamentos muitas vezes vêm à tona de sua consciência quando ela agita o rabo e se move através de sua primeira casa solar, seu signo do zodíaco e então este é um bom momento para se concentrar em onde você está pessoalmente dentro deles. Mergulhe fundo na verdade que está sussurrando dentro de você. Você pode decidir que é hora de falar sobre seus sentimentos ou então fazer planos com alguém novo. Assuma a liderança. Você tem o tribunal agora. Hoje é um grande dia para você. Você e seu parceiro, depois de um longo relacionamento juntos, finalmente decidiram dar o grande passo juntos. Hoje vocês dois estão relembrando a jornada percorrida juntos e relembrando os bons e os maus momentos. Tudo parece diferente e especial hoje. Todo o universo parece estar em sintonia com a sua felicidade. Hoje é mesmo o seu dia de sorte. Você e seu parceiro com mentalidade semelhante tendem a perceber a vida de maneira semelhante. Isso leva a um bom entendimento entre vocês dois e indica um forte relacionamento baseado em uma boa tomada de decisão de apoio. Sua inclinação de mente paciente levou-nos a percorrer sem problemas a jornada até agora. Você e seu parceiro se apoiam mutuamente e, portanto, criam uma ligação única que raramente é vista. As estrelas indicam que hoje é um bom dia para ir em frente e envolver a família em sua feliz decisão. Você pode ser apresentado às famílias um do outro hoje. Suas maneiras simples, tradicionais e afáveis o ajudarão a conquistar corações de ambos os lados. No trabalho Você está totalmente ligado ao modo de trabalho depois de passar alguns dias de férias sem nenhuma interferência oficial. Mas seus clientes, colegas e subordinados não parecem estar na mesma página. Seja compreensivo e respeitoso com seus problemas. Dê-lhes uma pausa mental do trabalho. Faça isso sem fazê-los sentir que você está fazendo um favor. A lua está em gêmeos hoje e na sua décima segunda casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos e ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que você não gosta em seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas com as quais você está insatisfeito é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde Você pode querer mudar completamente seu padrão alimentar hoje. Em um movimento drástico, você pode decidir se tornar vegano. Ou você pode desenvolver um gosto repentino de pratos caseiros simples de frutas frescas, vegetais e peixes. Você provavelmente evitará pratos pesados e picantes. Você pode fazer uma dieta de desintoxicação. Isso fará com que você se sinta altamente enérgico e bastante jovem. Seu charme é amplificado hoje, câncer, tornando mais fácil para você convencer os outros de suas ideias ou incentivá-los a aceitar suas sugestões. Praticar afirmações positivas o ajudará a deixar de lado a insegurança e aumentar sua confiança hoje. O quartzo rosa se conecta e abre o chakra do coração, ajudando você a se sentir mais confiante ao expressar sentimentos de amor aos outros. Segure o quartzo rosa em sua mão esquerda para promover compaixão e abertura. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contêm proteínas que lhe darão energia hoje, câncer. Mantenha um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos É vital que você não se apresse para qualquer conclusão ou deixe equívocos se acumularem em seu relacionamento. Tente um maior grau de abertura e honestidade, pois uma atmosfera de desconfiança provavelmente tomará conta do seu relacionamento durante esse período. Tome especial cuidado para não deixar que uma terceira pessoa influencie sua opinião sobre seu parceiro e seu comportamento em relação a ele. Às vezes, pode parecer impossível conhecer sua própria mente, câncer. Alguns dias são melhores que outros, é claro, mas há aqueles momentos em que você mal consegue ver o caminho alguns passos à sua frente, como se seus próprios desejos estivessem escondidos atrás de uma camada de neblina. Hoje pode parecer um daqueles momentos difíceis em que você está atravessando um miasma, esperando chegar a algo maravilhoso do outro lado, mas toda vez que você estende a mão, volta de mãos vazias. Este é um dia difícil e você faria bem lembrar disso, mas também faria bem lembrar que há muitos dias bons por aí também, e muitos deles ainda estão chegando, então não ter desespero. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.